E aí, Jardiminho, enfim, tá na final agora, né? Vai esperar cachorro louco ou é tipo do olho d'água, e aí? Primeiramente, bom dia, agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na nossa vida, porque se não fosse pelas misericórdias dele, nós não estávamos aqui. Hoje foi um jogo muito bom, jogo de semifinal, jogo grande contra a equipe do Grêmio. Saímos na frente no placar, montamos 2x0, eles fizeram um gol de pênalti, mas o que prevaleceu aqui foi as forças de vontade de todo o grupo unido, de toda a equipe aqui do Guarani. Vamos esperar agora aqui o resultado do outro jogo aqui, quem vem para a final, o olho d'água, o cachorro louco e o Guarani está unido. Todas as forças, vamos chegar nessa final aí para sair daqui vencedor. Tá bom, obrigado a boa sorte para você, valeu.